olá mamães e papai sejam muito bem vindos a mais uma receitinha do nosso canal é claro que quando se trata de comida tem que estar esse guloso aqui né que como vocês sabem não aguenta muito ficar no colo então ele só veio fazer a apresentação e vou colocar ele no show então mamães e papai essa receitinha que eu vou compartilhar com vocês é uma receitinha super fácil prática saudável como todas as que eu publico no canal e que seu cachorrinho vai adorar eu tenho certeza a receita é biscoitos de cenoura com salsa você também pode utilizar outro tipo de hierbas como hortelã manjericom coentro mas quando eu achei no mercado o salsa não achei manjericom eu queria ter feito com manjericom e por isso que vou fazer com a salsa então fica comigo o vídeo todo que é uma receitinha super fácil com ingredientes que você seguramente tem na sua casa mas antes de começar com essa receitinha mamães e papai não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma receitinha que tem toda semana aqui ativa o sininho para ser a primeira em ver essa receitinha e deixar o seu like e comentário para saber que vocês estão gostando de esse tipo de conteúdo falando isso agora com essa receitinha bom mamães e papai já peguei canetinha papel ou se você é boa de memória não pegue nada você vai precisar de 2 cenouras cocidas eu decidi amasar a cenoura mas você pode colocar no processador liquidificador não tem problema o que fazer assim amasadinha 150 gramas de farinha de linhaça mas você também pode utilizar farinha de aveia farinha de arroz inclusive no makebook 36 receitas naturais além de você aprender a fazer diferentes tipos de petisco receitas do dia a dia né comidinha você também tem uma lista dos tipos de farinhas que é bom oferecer para eles ok aqui é salsa picadinha um ovo azeite de oliva extra virgem vamos precisar de uma colherzinha e a forma que você quiser olha só a forma que eu vou utilizar é um shih tzu para fazer nossos biscoitos e é simples mamães e papai antes de começar mamães e papai já coloque para preaquecer o forno 180 graus ok para que seja mais rápido se cozinhar o que que vamos fazer mamães e papai vamos pegar o ovo colocar aqui na cenoura né uma colher de azeite de oliva extra virgem aqui você coloca você vai colocar a salsinha e vai misturar tudo bem até ficar homogêneo vocês sabem mamães e papai que eu adoro fazer receitinhas práticas rapidinhas que não me tira muito tempo né até porque como vocês sabem eu tenho um filho de dois anos e meu tempo é curto mas o tomasse e a mim ela precisam dos petisquinhos deles né então essa receitinha vai ser super rapidinha vocês vão ver você mistura tudo bem tudo 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 a cenoura traz muitos benefícios para a saúde dos nossos cachorros muitos mesmo mas tem alguns cachorinhos que são alérgicos me falam aí vai na verdade que a cenoura pode causar alergia em alguns cachorros sim não só a cenoura qualquer alimento né mamães e papai cada cachorri é diferente depois que misturamos tudo bem então vamos a ir adicionando aos poucos a farinha até chegar no ponto de não grudar na mão é hora de utilizar as mãos aqui eu vou tirar daqui vou colocar um pouquinho aqui de farinha para não ficar aqui grudado né para poder manusear melhor a massa aqui bom mamães e papai não está grudando mais na mão eu não tenho o rolo aqui então vou pobreza com um copo aqui para abrir a massa né e deixar ela numa espessura que eu consiga colocar bem a forma que eu vou escolher né não deixa nem muito grosso nem muito fininho está dando até para fazer com a mão mas se você tiver um rolo seria melhor ainda vamos abriendo a massa tomas aqui fofoquero e olha só nossa essa gravidade está me deixando maluca aí só escuta comida que ela logo vem aqui e bom eu abri aqui e deixei na espessura que eu acho ilegal e aí vamos utilizando a forminha conforme você vai colocando a forma né vão ficando uns espessos aí vocês vieron aí você volta a fazer a massa para continuar cortando os biscoitos bom mamães e papais pronto saíram nossos biscoitos olha que legal salieron muito bonitinhos né agora é só colocar no forno para asar por uns 15 a 20 minutinhos mas fique de óleo porque pode ser antes né mamães e papais então sempre vamos ficar de óleo aqui abrimos aqui abrimos o forno e colocamos e já volto aqui para mostrar como ficaram tomais meu pai amado tomais e a gravidade aqui também é gravidade de aqui a pouco então mamães e papais eu volto para mostrar como ficaram os biscoitinhos prontinho prontinho mamães e papais ficaram prontos nossos biscoitos olha só que fofura de biscoitos salem de fofo são muito gostosos para eles saudáveis você faz rapidinho e como sempre falo para vocês use o petisco para treinar comandos mamães e papais que isso é algo muito bom eles já esfriaram eles já esfriaram vou ofrecer aqui para tomar tomais um pé voltinho isso e a gravidade está querendo também né ame mas ela não vai ser comandos não tá ai ah os biscoitos foram um sucesso total mamães e papais faça me falas isso que chorinho gosto e se você fizer me marca lá nos stories que eu adoro repostar quando vocês fazem as recetas que eu faço aqui para meus filhos de 4 patas bom mamães e papais isso é tudo e nos vemos na próxima receta um beijo